Chico, seguinte cara, qual a possibilidade de que um dia, quem sabe, num sonho maluco, o Brasil consiga produzir muitos desses itens que hoje a China produz às custas das matérias-primas que ela leva embora do Brasil, cara. Diga aí Chico, vamos sonhar um pouquinho? Não custa nada sonhar. Polaco, um beijo. Um beijo, Polacão. Rapaz, não é sonho não, cara. Dá pra ser real, mas não adianta. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Tudo isso requer investimento em educação, capacitação, cursos técnicos, base. Não adianta a gente formar um monte de pessoas que não têm uma qualificação técnica também. Eu vou falar da época dos nossos pais. Eu vou colocar você também na época dos seus pais, dos meus pais, que era uma época que investia muito na capacitação técnica, né? Desde a base escolar. Eu acho que falta muito isso nas escolas. Quando o aluno chega no secundário, eu vou falar secundário, tá gente? Mas entenda o ginásio, secundário, o que quer que seja. E aí começar a incentivar esse aluno a seguir uma área. Você quer fazer o quê? Tinha aquela técnica edificação, técnico não sei o quê e tal. Orientar, dar uma orientação técnica pra esses jovens. Seja uma parte humana, exata, o que quer que seja, tá? Até artes. Mas eu acho que falta base educacional e capacitação. E não somente isso. É uma série de coisas, tá? Não adianta só falar. Tem que ter educação pra poder capacitar esses profissionais e formação em cursos de engenharia, tá? A gente precisa gerar ciência e engenheiros aqui nesse país. E precisamos ter indústria. Porque não adianta a gente formar engenheiros, químicos e pessoas especializadas, cientistas, né? Voltados à ciência. E todos eles saírem do Brasil e irem trabalhar na Europa. Que é isso que tá acontecendo, né? Nos últimos anos, houve um êxodo aí de profissionais, de mentes que foram pra fora do país. Porque lá eles ganham em euro. Eles ganham melhor. Eles têm uma situação mais estável. E eu conheço alguns, tá? Que foram embora. Químicos, geógrafos, geólogos. Enfim. Tanto na área de engenheiros, tanto na área de ciências exatas, quanto de humanas. Outros também. Que se picaram do país. Por quê? E acadêmicos, tá? Acadêmicos. Saíram do país porque eles lá fora conseguem ir trabalhando com coisas incríveis, tá? Eu já conversei mesmo com uma química, que é a namorada de um amigo meu. E ela trabalha com um troço lá que é cabriocrático. Eu não sei nem explicar aqui pra vocês. Que consegue detectar... Um sensor que consegue detectar umas coisas lá dos cabriocráticos, lá das coisas. E eu não sei explicar aqui pra vocês. Mas é uma coisa assim, que eu nunca imaginei que isso existia. E ela é química. Mas ela trabalha com um tipo de sensor que faz a detecção de algumas paradas lá. E é um negócio assim, surpreendente. E que esse trabalho dela, ela também trabalha com algumas coisas, terras raras, pra você poder conseguir esses insumos pra baterias, né? Elétrico, pra veículo elétrico. Enfim. Olha só, gente que trabalha com química. E essas pessoas, elas estão saindo do país. Porque aqui, elas ganham um salário que não vale. Não dá pra elas se sustentarem. Então elas saem daqui do país. Elas não ficam aqui. Então como é que a gente retém essas mentes aqui no país? A gente tem que ter indústria. A gente tem que ter mercado. A gente tem que ter uma situação econômica que seja válida. Isso não é de uma hora pra outra. Então são várias coisas que tem que estar funcionando ao mesmo tempo pra daqui em 10 anos ou em uma geração a gente já começar a colher os frutos. Mas só em duas gerações a gente realmente colhe os frutos de fato. Mas é, industrialização. A gente tem que abrir a cortina de ferro. Nosso país é um país extremamente fechado. A gente fecha tudo. Um protecionismo absurdo. Os empresários aqui, os grandes. Não tô falando do pequeno. Tô falando dos mega. Eles não querem que abram as portas porque eles querem continuar mamando e vendendo os produtos bosta deles. E eles não querem abrir. Aí uns dizem, ah, se abrir a gente vai ser explorado. Se não abrir a gente vai continuar com a bosta que tá aqui. E aí faz o que, fi? Diminuir carga tributária. Pro empresário poder empreender. Até o pequeno empresário se tornar um médio e querer crescer pra ser um grande. Mas com a carga tributária que nós temos aqui, é inviável. Então são tantas ações a serem feitas. Aí uns dizem, ah, mas em um... Em uma... Uma... Um mandato só, o presidente... Um presidente, não tô falando o presidente, um presidente não consegue. Obviamente que consegue. Mas um presidente que não queira se reeleger. Um presidente que não queira se perpetuar no mandato. Ou em vários mandatos. Mas um presidente, e eu não estou falando o, eu estou falando um. Pode ser qualquer um. Que queira fazer a diferença, a mudança. No dia que nós tivermos algumas pessoas que se tornem presidente do Brasil, e também congressistas, que queiram, em um mandato, mudar o Brasil, aí a gente vai ter a virada da chave. Enquanto nós tivermos políticos que querem se perpetuar, a gente não vai ter nenhuma mudança. Zero. Então, dá pra sonhar. Pode ter certeza. Não é nem sonhar, dá pra gente ter a realidade. Mas pra isso, tem que ter várias ações, sabe? Tem que diminuir carga de imposto, tem que ter industrialização, temos que abrir as portas pra novas indústrias virem pra cá, baixando carga tributária, abrindo as portas e os portos do Brasil, melhorando infraestrutura, colocando linha ferra pra funcionar de novo, pra cortar o Brasil todo. Tem várias coisas. E educação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.